Oi gente, tudo bem? Olha, agora chegamos à sessão de encerramento do primeiro dia do nono no Festival Games for Change América Latina, um momento importantíssimo para mim, pessoalmente, sou professor do Departamento de Cinema, Rádio e TV, da Escola de Comunicações e Artes, a ECA, da USP, com a presença do professor Almir Almas, que é chefe do departamento, e do meu colega, o João Paulo Schlitter, que é professor, e os dois atuam já há muitos anos nessa fronteira do audiovisual, que é, digamos assim, a fronteira tecnológica, lidando com novas mídias, novas tecnologias, novas linguagens, o João Paulo, na área de animação, que é, ao mesmo tempo, talvez a mais primitiva, a mais original forma de construir um audiovisual usando tecnologia, e, ao mesmo tempo, é sempre também a fronteira tecnológica, que vai vai para o cinema 3D, que também é uma tecnologia que vai, que vem, né, agora fala de metaverso, também é uma coisa que já foi, agora é de novo, então é muito interessante, é uma mesa com os meus colegas, professores do curso superior do audiovisual, que lidam bastante com tecnologias do audiovisual, que são sempre, ao mesmo tempo, uma retomada da origem do fenômeno, da imagem em movimento, e também sempre são suportes, né, de inovações, de propostas, que pelo menos se apresentam como muito inovadoras e, de certa forma, até algum ponto, são, transformam os mercados, né, quer dizer, é uma relação sempre muito dinâmica entre a imagem, a tecnologia e os mercados, e esse é o tema, né, desse nosso encontro, games e o futuro da indústria audiovisual, né, dos sets, né, os sets de cinema aos metaversos, hoje só se fala em metaversos, né, eu lembro que eu comecei a falar, falar e fazer, né, ambiente imersivo com o Second Life, imagina, isso aqui já foi, já voltou, já foi embora, agora de novo metaversos, então nós vamos ouvir considerações importantes de professores, pesquisadores e realizadores, né, é importante lembrar que tanto o João Paulo quanto o Almir têm uma trajetória de produção, de realização, né, na indústria do audiovisual, então acho que para quem está hoje preocupado, como todos devemos estar, com o futuro da indústria do audiovisual no Brasil, no momento que continua, né, um momento de aceleração tecnológica e de demandas ainda maiores sobre o uso da interface audiovisual para tudo, é home office, é homeschooling, quer dizer, parece que o mercado está crescendo, o mercado de games tem um papel importantíssimo nessa expansão, né, a gente volta e meia ouve ou repete que a indústria de games já é maior no faturamento que cinema e música juntos e ainda outros mercados juntos, então, afinal, qual é o papel dos games nessa indústria do audiovisual do futuro? Tem futuro a indústria do cinema? Qual é a relação entre games, animação, novas mídias, novas linguagens, novas tecnologias? Eu vou pedir para começar o nosso bate-papo com o professor João Paulo Schlittler, que é uma das lideranças, tanto no pensamento quanto na mobilização dos profissionais na área de animação, colega meu, agradecendo aos dois essa presença, muito bacana, essa nossa nona edição do Festival Games for Change América Latina, sempre com o apoio da USP, da ECA, do departamento, então é muito legal poder fechar o primeiro dia de conversas com os colegas do departamento. João Paulo, muito obrigado, e você dá o pontapé inicial. Boa tarde, estava conversando com o Gilson, eu o miro um pouquinho antes de entrar, e a gente está fazendo algumas brincadeiras, mas para começar respondendo a pergunta, para quem está preocupado com o futuro do audiovisual, eu acho que a gente não teria que se preocupar com o futuro do audiovisual, mas se preocupar com o futuro. O audiovisual é o presente, ele é o futuro, na verdade, já estamos, pelo menos para a nossa geração era o futuro. E dentro dessa brincadeira, da ironia, mas sempre há umas sutilezas, sempre há as entrelinhas, o metaverso, a gente pode ler essa mudança corporativa do Facebook pelas entrelinhas também. Mas nada é novo, mas tudo é admiravelmente novo. No sentido que, sim, eu acho que não tem volta, na verdade, eu acho que o medo com o futuro do cinema, eu acho que, na verdade, é o medo de quem está preso no passado. Não que a gente não tenha medo, como eu falei, com as mudanças, que com a pandemia, na verdade, elas só se catalisaram. Então, por exemplo, realmente, Second Life, ambientes virtuais de aprendizado, medicina à distância, coisas que há 20, 30 anos atrás, mas a gente, o Almir e eu, que somos professores dessa área, e o Gilson também, também atuando nas fronteiras do audiovisual, acho que a gente sempre teve uma consciência disso e procurou, ao mesmo tempo, abraçar as novas tecnologias e, ao mesmo tempo, ser crítico dela. Então, por isso, essa brincadeira também dos evangelistas. Então, a gente tem, diziam que haviam os evangelistas digitais, acho que nós somos um pouco da geração dos evangelistas digitais. Minha avó, que era de outra geração, falou, mas por que você está mexendo no computador isso nos anos 80? Você devia se preocupar com a energia elétrica. Você tem essa área, né? E a gente tem absolutamente toda a razão, a gente tem que estar preocupado com o planeta. E, exatamente por isso que a gente não pode ter medo, porque pode parecer coisa de ficção científica, mas esses ambientes virtuais, onde a gente está entrando, são ambientes que podem ser provoados por robôs que nós criamos e que nós não temos certeza se a gente vai conseguir administrá-los. Tem aquele episódio do Black Mirror em que a preocupação do filho ser trans é que a pessoa se transformou em trans-humana. Mas, bem, distopias à parte, especulações à parte, eu acho que a gente também tem que ter um olhar otimista para o mundo e ver como a gente pode usar essas novas tecnologias, ver que tem muitas fronteiras geográficas que se diminuíram nos últimos... A gente acabou de ter um encontro de animação, esse falando de animação, que antes era presencial, e a gente teve esse encontro com estudantes de animação e de games do Brasil inteiro, que antes não tinham acesso a esse tipo de encontro, porque não tinham condições de pagar passagem, de viajar. Então, a gente pode também entender esse lado positivo. Agora, eu acho que, voltando, repetindo um pouco o que eu estava falando, do que se catalisou nesse momento, a gente tinha dez anos atrás, a indústria de games era maior que a indústria de cinema em termos de faturamento em dólares, do que de Hollywood. Hoje em dia já deve ter ultrapassado, mas hoje em dia a questão não é mais se ultrapassou. Na verdade, eu acho que essas fronteiras se tornaram cada vez mais tênuas. Então, o que é um game? Se a gente pegar uma propriedade de transmídia, e até a Globo está se reinventando dessa forma. A gente vê a Globo, que era a televisão por si, e o Almir testemunha disso com seu envolvimento na SET, em um momento, a TV digital havia dois campos, o campo da indústria televisiva e o campo da internet. E aí um era acusado de ser monopolista e o outro, o campo da internet, era vanguarda. De repente, os papéis se invertem. Mas a questão não é quem está dominando, os papéis estão se invertendo ou não, a questão é que realmente novas gerações transitam entre as mídias de uma forma completamente diferente do que as gerações anteriores. Nós somos, hoje em dia, seres mediáticos. E, falando em games, pensando se os jogos fazem parte também da história do ser humano, desde os primórdios. Daí temos os jogos psicológicos, temos os jogos de poder, temos os jogos como entretenimento e há narrativas em que não há uma atuação das pessoas. A gente vê que os jogos, na verdade, têm muito mais futuro que as narrativas lineares, porque, na verdade, elas também seriam um símbolo de democracia, de não ser uma voz única de um narrador. Então, enfim, a gente pode especular filosoficamente sobre o metaverso e sobre diversos pontos de vista. A gente pode... Eu estou aqui falando um pouco, eu não sei se o Almir também me estenderam um pouco, se o Almir também quer mostrar alguns exemplos, e daí depois a gente retorna. Você sabe, João Paulo, se quiser eu falo um pouquinho aqui e depois a gente volta, fala em alguns exemplos, mostra os exemplos. Eu tenho alguns conceitos, se quiser eu entro aqui na minha parte. Beleza, acho que vamos fazer um ping-pong, aí depois a gente vê aí também questões que devem aparecer pelo YouTube. Eu já vi uma aqui que achei interessante, alguém comentando já de o futuro são as NFTs, blockchain, quero estar nele, o Lucas Herculano comentando aqui. Quer dizer, tem também essa dimensão que eu gosto muito de acompanhar esse assunto, que é o da área de finanças, né? Em que medida dinheiro, finanças, viraram também um fenômeno audiovisual, né? Quer dizer, hoje a produção de riqueza, no sentido mais especulativo, de especulação financeira, assumiu a forma de uma especulação audiovisual, com essas obras que viram NFTs. Então, quer dizer, é animação, é game, é cinema, realidade aumentada, e moedas audiovisuais, né? Moedas audiovisuais digitais. Quer dizer, o futuro passa também por essa transformação da imagem em valor, e isso também é um fenômeno, como o João Paulo falou, né? Quer dizer, ele é muito antigo, e ao mesmo tempo ele é muito novo, e a blockchain parece que resgata essa conexão da criação de valor com a projeção de uma imagem. Uma moeda já é uma imagem, já é um ícone, já é uma efígie, né? Já é uma cara de um monarca, né? Emprestando o seu prestígio ao valor de uma moeda, né? De qualquer maneira, hoje, você tem aquela imagem, uma obra de arte, que vira um ativo financeiro por estar no blockchain. Então, essa dinâmica mesmo que o João Paulo falou, muito interessante, sempre estamos resgatando alguma coisa que parece ser muito primitiva ou arcaica, e ela é reeditada e renovada com tecnologias de ponta, né? Eu acho que esse tema é interessante. Antônio de Freitas também aqui, pesquisador e doutorado em História na UDESC, pesquisa games e representações históricas. Obrigado aí pelo comentário, foi um prazer estar aqui, só palestra maravilhosa. Obrigado, Antônio. Eu acho que realmente esse festival está trazendo conteúdos muito, muito bons, muito incríveis. Mas eu passo a bola, então, para o Almir, depois a gente retoma, vai fazendo o nosso pingue-pongue. Tá bom. Deixa eu compartilhar uma tela aqui, Gustavo. Só para a gente começar a... Deixa eu compartilhar uma... Uma tela... Ainda não lançaram um longa em NFT, né? Ainda não, ainda não, mas já vai ter. Eu conheço gente vendendo GIF, mas eu não conheço nenhum colega dirigindo um filme em NFT. Mas talvez o fotograma, né? Depois vire, né? Vocês estão vendo aí a minha tela? Ok? Perfeito, perfeito. Ela está... No geral, está, né? Deixa eu ver como é que ela está para ser aqui. Perfeito. Está ok. Está ok. Muito obrigado, Gilson, por estar aqui pelo convite. Obrigado, João Paulo. É muito legal a gente estar junto. e mais um Game for Change, que a gente já vê várias vezes, né, Gilson? Já não é o primeiro, nós estamos juntos aí há muito tempo. E o Departamento de Cinema, Rádio e Televisão está constantemente junto com a Cidade do Conhecimento, sendo um grupo de pesquisa desse... do nosso departamento, ativo. e o João Paulo falou... Ah, não, você lembrou do... do... Como é que é? Second Life? Eu lembro há um... Talvez uns 12 anos, há uns 12 anos, não me lembro agora, a gente fez uma palestra no Second Life, que você me convidou, Gilson. Não sei se você lembra, não sei nem que ano que foi isso. Não vai revelar a nossa idade assim, o pessoal está olhando para a gente e ver quem intervolve, você fala isso. Não, mas foi no começo do Second Life. Foi no começo do Second Life, exatamente, eu lembro bem. Mas eu não tenho problema com a idade, não, sinto muito orgulho. O Second Life saiu da Dark Web, o Second Life ainda vendeu na Dark Web. Nós já estamos na Third Life, Fourth Life, já está na quarta ou quinta vida, nessa altura. Mas, e pegando o que o João Paulo falou, o futuro é agora, eu sempre falo isso, eu sempre falo que o presente é agora, o futuro é agora, e para mim é muito importante isso, de que o futuro é agora, e o futuro... Hoje, por exemplo, a gente está falando aí, está usando as ferramentas de videocomunicação, de videoconferência, essas ferramentas já estão há muito tempo em voga, e nós mesmos aqui no nosso departamento já usamos isso de streaming desde 2007, a gente criou um sistema de IPTV por streaming na USP em 2007, eu faço streaming com celular desde 2008, então, acho que as ferramentas hoje, elas foram obrigadas ou foram obrigatórias, mandatórias, que a gente pode chamar, em função da vida que nós estamos vivendo hoje, mas ela só foi possível, isso que a gente viveu em 2020 e agora, porque as coisas já estavam, esse futuro do presente já era presente, então, acho que isso é importante. Eu trouxe alguns tópicos que eu quero trazer para a discussão, depois a gente pode até entrar em exemplos, mas eu estou mais agora preocupado com conceito, né? E eu tenho... Ele mudou aqui a minha diagramação, a hora que eu abri, ele mudou tudo. É isso. Bom, vamos lá, linguagens, mercados e tecnologias do audiovisual, que é isso que o Gilson nos pediu aqui, falando do futuro, mas é de chegada do cinema expandido ao metaverso, mas eu vou tentar falar de coisas, por exemplo, expansão do cinema, expansão da televisão, ambientes imersivos e ex-reality. Nesse ex-reality, eu vou chegar ao bendito ou maldito, ou será o benedito do tal do metaverso. Então, me interessa pensar essas fronteiras. como o João Paulo disse, a gente, nós, trabalhamos numa fronteira já de inovação, há tempos, e a sua avó tinha razão, João Paulo, a gente deveria estar se preocupado com a energia elétrica. Eu costumo dizer que o século XX, XXI, como a gente conhece, não tem nenhum sentido se não existisse energia elétrica. O que nós estamos fazendo aqui são trocas de elétrons, por incrível que pareça. e aí a gente pode pensar o que são essas narrativas transmidiáticas, o que isso dá, onde que levam essas linguagens, essas tecnologias, elas podem levar a umas narrativas transmidiáticas, televisão digital, aí a televisão digital aqui é importante, eu divido aqui, televisão digital, a gente tem TV 2.0, que é a televisão digital, efetivamente, que começa no final dos anos 90 para o ano 2000, a TV 2.5, que já vem aqui já nos anos 2010, para frente, principalmente 2014, 2016, para frente, e a TV 3.0, que é o que começa agora. E aqui no Brasil a gente ainda está entrando na TV 2.5 para a TV 3.0, e nós estamos pesquisando uma TV 3.0, faço parte de uma pesquisa, que provavelmente a gente, em 2023, 2025, a gente esteja entrando numa TV digital, TV 3.0. Convergência de mídia, a gente já está falando disso há 20 anos, interatividade muito mais, e aí com a TV digital ela entra a interatividade também na televisão, mas a interatividade a gente fala também de computador, de internet, do ciberespaço, o cinema expandido, e aí a gente chega agora, realidade virtual, realidade aumentada, realidade mista, ambiente imersivos, e o tal do Será o Benedito, o metaverso, que é o tema de agora. Aí a gente pode pensar, também tem VJ, live image, videomap, cinema de exposição, intervenção urbana, multiplataforma, transmídia, tudo isso são linguagens de expansão do audiovisual, e aí eu estou dizendo tanto da expansão da televisão quanto da expansão do cinema, não é só o cinema que se expande, a televisão, são os ambientes imersivos, são essas ex-realities realities que se expandem formando esse universo de linguagens e tecnologias. E, para mim, isso é possível, além da eletricidade, levantada aí para o João Paulo, isso é possível porque a gente começa hoje numa grande conversa, isso já tem um tempo, não é da agora, que entra esse campo da sintaxe audiovisual com o campo da sintaxe de engenharia de software. A gente cria esse audiovisual, esse audiovisual que a gente cria hoje, isso eu venho falando disso desde o começo da TV digital, desde quando a gente pesquisava TV digital aqui no início dos anos 2000, 2003, que a gente começou efetivamente uma pesquisa forte com o financiamento do governo federal, até 2006, 2007, a gente tem esse casamento entre a linguagem audiovisual e a linguagem de engenharia de software. Eu pedi um minutinho, Gilson, se você quiser cortar um minutinho só, Gustavo. Pode deixar, já deu, já deu, porque estava chamando ali, estava chamando ali, mas tudo bem, eu volto para cá, tá? Eu vou voltar aqui. Então, a gente tem... só aproveitar essa pequena paradinha para dizer que chegou aqui o Tuinho como é que se fala mesmo esse sobrenome? Schwartz, né? Tuinho Schwartz chegou, teve um problema aí de conexão, esse sobrenome complicado de falar, tem uma explicação, daqui a pouco quando chegar na vez dele, eu explico. mas bem-vindo, Tuinho, obrigado aí por insistir, estava com problema de conexão, bola aí de volta para o Almir, obrigado. Eu vou ser rápido aqui, tá, Gilson? Só para... Então, mas eu acho que é legal a gente pensar nisso, que tem essa conversa, a gente não pode mais pensar em audiovisual sem pensar em essa conversa do software e essa questão do sintagma do audiovisual com o paradigma da planificação de um fluxograma, não linear. eu venho falando isso quando eu falo de roteiro, eu até brinquei aqui lá no meu grupo, olha, vou falar agora, vou falar mais do mesmo, e aí até o João que deve estar aí assistindo falou, é assim que a gente aprende, vai falar mais do mesmo, mas eu sempre falo isso porque eu acho importante quando a gente pensa em audiovisual, pensar em um outro tipo de roteiro que me leva a ver topograficamente essas coisas. eu vou construir planificação. Isso é muito importante, eu não penso mais, há muito tempo já, não penso mais em audiovisual como um roteiro linear ou como uma linearidade do que vem antes e depois, mas eu penso mais no que eu vejo por cima, que eu vejo topograficamente, porque hoje eu já penso muito nessa sintaxe da engenharia, na sintaxe do áudio, então isso para mim é super importante para a gente pensar como a gente chega nesse tal de metaverso e a gente chegando no metaverso, a gente chega nisso aqui, que desde 2005 eu tenho insistido nesse conceito de uma linguagem, de uso e linguagem de produção, porque para mim quando a gente muda a linguagem do que a gente está fazendo, a gente muda a linguagem da produção e quando a gente usa, a gente muda aquilo que o público vai ver, o nosso espectador, telespectador, usuário, interator, o nome que você quiser dar a esse elemento, que essa pessoa que está do outro lado dela, vendo a nossa produção audiovisual, a gente vai dar a esse público uma maneira de usar, o uso pode ser simplesmente ligar a televisão com aquele seletor que a gente tinha antes do controle remoto, era um uso, com o controle remoto muda o uso, a pessoa fica sentada e vai com o controle remoto mudando, mudou o uso, hoje muda o uso, quando a gente pega a TV digital, quando a gente pega a interatividade, quando a gente usa a internet, tudo é linguagem de uso que vai se modificando, consequentemente a linguagem de produção vai se modificando e modificando a linguagem de produção consequentemente muda também a linguagem de uso. Então, acho isso bem importante a gente pensar que a gente está construindo linguagens e isso muda tanto a produção quanto o uso, porque no fundo o que a gente busca, e isso para mim é muito claro nos trabalhos que eu faço, que eu estou fazendo essa hibridização entre mídia, entre arte, tecnologia, cultura, eu estou misturando os aparatos e dispositivos cinematográficos, televisivos, videográficos, estou expandindo os elementos, os dispositivos, e expandindo também a enunciação, porque eu estou criando esses dispositivos em múltiplas telas, em múltiplas plataformas, em ambientes imersivos, porque no fundo eu estou mexendo com três conceitos que para mim são base, estética, poética e técnica, e isso me dá uma reflexão dessa sinergia entre o humano e os aparatos tecnológicos artísticos, e eu pegando aqui uma citação do Gene Youngblood, do Expanded Cinema de 1970, me interessa esse rompimento das fronteiras das linguagens das telas, extrapondo os códigos e as linguagens cinematográficas e audiovisuais, vivenciando outros sentidos, expandindo a consciência do espectador, misturando estética, poética, dispositivos tecnológicos, e tudo em função de fruição de um efeito estético. Hoje, quando se fala em metaversa, eu não posso falar de metaversa sem pensar na vivência do espectador e na expansão da consciência do espectador. mas isso não é agora por causa do metaversa, isso já existe enquanto conceito dentro de uma reflexão que eu já venho fazendo dessas linguagens audiovisuais e de como expande isso, tentando dar conta aqui do que o Gilson colocou como cutucada para a gente. O que é isso? Qual é esse futuro? Para onde está acontecendo? O Rodrigo Domingos escreveu aqui, tive a satisfação de participar da TV Digital no LSI. Sim, Rodrigo, eu lembro de você. Também trabalhei junto com o professor Marcelo Zulfo e foi esse conceito da TV Digital que nasce ali de 2000 e as pesquisas que vão de 2003 até 2006 foram super importantes no Brasil. Mais de 100 centros de pesquisas trabalharam nessa pesquisa TV Digital. Hoje a USP também faz parte da pesquisa TV 3.0 através do Lab Arte Mídia e do NEAC e do LATME da EACH dirigido pelo professor Regis Rossi. E a gente está fazendo não tendo um Lab de 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 TV 3.0 É continuidade das pesquisas TV Digital. Eu vou parar por aqui para deixar o Tuinho falar e a gente volta. Depois a gente pode mostrar alguns exemplos que o Lab Arte Mídia fez durante esse dentro disso. E aí a gente fala do metaverso também. Perfeito. Só vou aproveitar a deixa antes de passar para o Tuinho eu tenho uma dificuldade de falar o sobrenome dele só mas até o final dessa sessão eu vou aprender que é um sobrenome que só tem uma vogal só tem a letra A mas ele vai também falar direitinho para a gente entender como é que pronuncia essa palavra. Mas eu queria aproveitar a deixa só antes de passar a bola para o Tuinho de falar que nosso festival tem uma grande novidade e essa eu acho que é novidade mesmo que é o primeiro festival a meu meu conhecimento que está funcionando com moedas digitais com criptomoedas então a gente já tem 75 pessoas dentro de um ambiente uma plataforma de criptomoedas e a gente está pedindo para todo mundo que participa inclusive os palestrantes abrirem a sua carteira digital seu wallet de criptomoedas nós estamos usando a carteira de moedas da paz Peace Coins que é um projeto do Japão com apoio dessa turma no Japão que está criando moedas voltadas para o bem então nesse caso a unidade de conta é o Arigato e a circulação portanto é uma circulação de gratidão e a gente trabalha já há algum tempo com moedas criativas procurando essa conexão também do audiovisual com o fenômeno como eu dizia moeda é imagem e transformar a imagem em valor passa também por os sentidos de valor como dizia o Almir que vocês têm uma dimensão poética estética e tecnológica e eu acrescentaria um vértice que transforma esse triângulo numa pirâmide que é a ética então se nós pudermos realmente usar a tecnologia para monetizar a cultura de forma ética a gente de fato na prática está usando a tecnologia para criar novos modelos de produção de distribuição de consumo de financiamento então é uma mesa importante para mim por conta também dessa inovação que está funcionando aqui no festival a gente tem uma interface que é o YouTube a gente tem um estúdio no StreamYard a gente tem um blog e a gente tem no Slack uma conexão com uma conta corrente em criptomoedas inclusive que circula no blockchain também então chamando atenção quem está assistindo vocês podem transferir moedas para os nossos palestrantes para os oficineiros e eu espero que já no domingo a gente vai divulgar o balanço o fluxo dessa monetização mas é realmente uma convergência de tecnologias e uma nova forma de conectar a tecnologia quer dizer a técnica a estética a poética com ética sem ética o resto dança ou vira realmente robotização vira manipulação de consciência então vamos pensar no valor do que a gente está fazendo e esse festival traz essa oportunidade Tuinho Schwartz meu primo de primeiro grau ou seja o pai do Tuinho era irmão do meu pai que Deus os tenha dizem que estão dando risada se divertindo estão vendo os primos aí se conectar por caminhos totalmente independentes Tuinho mora no Rio de Janeiro eu moro em São Paulo mas nós dois nos interessamos ao longo da vida pelo audiovisual mas o Tuinho é um grande produtor consagrado no Brasil internacional com muita experiência e nos nossos papos nesses últimos anos sempre falando de tecnologia inclusive a questão das moedas e mais recentemente o Tuinho veio e falou olha estão chegando aqui demandas e questões ligadas a essa história de metaverso e a gente começou também a falar de metaverso não Tuinho vamos dizer que é nepotismo mas eu gostaria que você viesse também ao festival falar da tua experiência como homem de mercado de produção audiovisual de cinema o que você está vendo como novas tecnologias como é que está chegando para você essa discussão sobre as novas formas esse futuro já presente da indústria do audiovisual obrigado também pela tua presença e aquela coisa velha mensagem você está mutado agora sim então uma honra me desculpem o atraso eu para entrar eu entrei muito em cima da hora e não fiz o preparo aqui com uma mídia nova que eu não não tinha no meu computador apesar de ter todas as outras então me desculpem e estou aqui acabando conseguindo conectar só no telefone estou sentindo que tenho uma dificuldade vocês me ouvem bem aí? está ótimo o som está ótimo pode continuar que está dando para ouvir eu tenho a sorte de ter esse primo que é um estudioso da comunicação há muitos anos a gente vem trocando ideias sobre toda a evolução que tem acontecido no mundo cada vez mais rápida eu comecei no cinema em 1980 e acompanhei toda a evolução que ia acontecer em 1980 praticamente a gente estava só na época da película não existia nada não existia nada de tal a gente nem sonhava com isso só nos Jetsons mesmo e essa evolução é muito grande e é constante no meio do audiovisual eu via tudo isso eu até muito pouco tempo atrás tinha uma visão de que o game e o metaverso eu nem sabia o que era até bem pouco tempo atrás eu tinha a impressão de que era um outro mercado completamente separado eu via falar na pujança do mercado dos games principalmente na América do Norte onde o game já há vários anos atrás ultrapassou o faturamento da indústria de Hollywood mas eu achava que era um outro business que não tinha nada a ver comigo de um tempo para cá eu venho sendo arrebatado conquistado por essa indústria que eu acabei descobrindo que também é a indústria audiovisual a indústria audiovisual não é só o cinema e as séries de ver ela também é o game e o metaverso está vindo aí com toda a força então eu estou começando a descobrir os produtores brasileiros eu tenho certeza que uma grande maioria desses produtores não estão familiarizados com a linguagem dos games e menos ainda com o metaverso e essa linguagem está entrando com tudo e eu de um tempinho para cá comecei a entender que determinados projetos que eu tenho que estão começando a ser desenvolvidos eles já podem ser desenvolvidos como transmídia eles já podem assim eu tenho percebido como é importante pensar os projetos com uma visão transmídia estou lembrando aqui aquela conversa que eu sempre escutei quando apareceu o rádio disseram que a imprensa escrita ia sumir quando apareceu a televisão disseram que o rádio ia terminar a gente hoje tem todos esses meios todas essas mídias e está todo mundo aí tudo bem que a gente sabe que a mídia impressa ela está mal das pernas hoje mas vai continuar existindo o rádio vai continuar eu tenho certeza de que o filme e as séries não vão terminar mas elas vão agregar cada vez mais elementos do game e do metaverso e cada vez vão existir mais projetos em que as histórias são transmitidas com narrativas diferentes e é muito importante que os produtores hoje tenham essa consciência e realmente ajudem a expandir o mercado a expandir essa visão é muito é muito bonito assim o valor o valor magético o que se pode criar com uma história uma boa história um bom roteiro de filme pode se tornar um game maravilhoso pode se tornar um metaverso fortíssimo hoje eu estou entendendo meu conhecimento ainda é muito pouco outro dia estava estava conversando com um grupo que de parceiros de trabalho lá de São de Olinda são umas pessoas muito antenadas em tecnologia e eu fiz uma pergunta para um dos participantes do grupo eu falei você que entende tudo sobre o metaverso me explica uma coisa e antes de explicar ele me falou olha numa escala de 0 a 10 eu estou ainda no 2,5 eu falei mas você sabe muito então eu estou abaixo de 0 ainda aqui hoje eu considero que eu já estou em 0,25 já aprendi já entendi um monte de coisas já estou conseguindo participar das discussões do desenvolvimento dos projetos e estou assim muito encantado de conhecer esse mundo para mim é um novo universo e sou absolutamente fascinado pelos caminhos que existem pela frente então está aqui o depoimento desse principiante queria que vocês falassem alguma coisa em cima disso que eu falei cadê vocês? beleza vamos retomar a rodada o Almirio também tem uns vídeos que ele queria passar o João Paulo ia fazer mais uns comentários então eu volto a palavra para o João Paulo para o João Paulo depois a gente passa para o Almirio e ele faz o fechamento pode ser? eu vou eu concordo com o Almirio quando ele fala do Gene Youngbutt a ideia de cinema expandido que surge nos anos 60 mas com uma observação e eu sei que não é eu conheço muito bem o Almirio então eu acho que na verdade ele está citando o Ian Blanco mas ele fala do espectador na verdade não é mais o espectador a gente poderia chamar do interator porque acho que essa é uma das grandes diferenças eu acho que tem um primeiro rompimento do espaço de o que seria o cinema então eu acho que tem várias questões do metaverso então eu estava brincando no começo mas o cinema o Twin falou filme até achei interessante ele fala filme que por inglês a gente fala film e o film o film morreu porque film é a película não existe mais a história a narrativa é a mesma coisa os livros não morreram tem coisas que mudaram sim com a invenção da prensa de Gutenberg a gente tem uma democratização da escrita que ela deixa de ser só dos clérigos agora o cinema também ele vai deixar de ser das elites o nosso curso tinha 15 alunos agora ainda é uma elite de qualquer forma esse é o medo esse é o medo que as produtoras tem desse novo futuro agora também então os cinemas a gente pode brincar que os cinemas viraram igrejas evangélicas também se o Facebook é o novo cinema esse novo evangelista esse espaço metaverso também é tão assustador quanto então essa também falando em ética essas são questões que a gente tem que pensar então a ideia de ser interator mas dentro de um circo controlado também é muito perigosa então a gente tem que observar tudo isso então essa liberdade de expressão e aí voltando a gente brinca quando eu digo as produtoras eu estou falando dos big players eu não estou falando de produtoras independentes como como nós aqui aqui no Brasil a gente tem e mesmo a Globo se reinventa nesse momento exatamente por outras forças qual que é essa moeda a moeda em Hong Kong emitida por bancos a gente tem dólar do HSBC tem dólar emitido por vários lugares então quem está emitindo quem controla a finança do audiovisual desse futuro do metaverso já que a gente está aqui em Games for Change convidado por um economista então eu queria fazer um pouco essa provocação de como é o nosso papel como interator contador de histórias e como funciona essa economia se é essa mesma forma de pensar são as majors não são mais as majors não são as bells tudo isso que a gente viu no século XX acontecer não mudando e agora a gente também tem esses grandes grupos então eu acho que a gente tem que começar a pensar esse caminho esse caminho como o Almir traz da linguagem da computação e da linguagem ética então qual que é a nova linguagem hoje em dia? os memes essas novas cápsulas o grafite o bicho mas essa nova linguagem depende de programar então como o Almir disse os programadores a gente tem que saber programar porque o Photoshop a gente está usando um pincel que foi programado por um programador da Adobe mas tudo bem nada contra Adobe mas a questão é quando que a gente vai dominar essas ferramentas então eu acho que é esse que vem o círculo para a gente saber programar esse novo espaço como arquiteto eu venho dessa ideia da casa da construção coletiva de como um pouco a tradição faulista da Emília Maricato mas eu acho que é uma coisa a gente repensar criar esse espaço audiovisual coletivo tanto em termos econômicos como em termos de linguagem eu estou jogando as provocações para tudo quanto é lado eu sei que o tempo é curto mas só para mas achei fascinante fascinante o que você falou e esse paralelo com a arquitetura muito pertinente muito pertinente bom, primeiro de fato agora além do contador de histórias nós temos as histórias do contador quer dizer no sentido da contabilidade essa contabilidade digital aí a gente sabe que muitas vezes o contador ele é também um contador de histórias porque o que tem de contabilidade criativa por aí não é brincadeira às vezes o pessoal até brinca a economia criativa né quer dizer sonegação fiscal não, não é isso mas de fato são questões que estão colocadas inclusive a da sonegação fiscal porque essas moedas essas novas formas de financiamento elas escapam ao fisco elas escapam à receita federal elas escapam aos bancos centrais são os DAOs né esses ambientes descentralizados e autônomos que questionam estruturas de governo e de governança tem muita gente que está criando casas coletivas exatamente como o João Paulo falou são casas coletivas que se organizam digitalmente com novos modelos de produção da própria sobrevivência das pessoas eu acho que sim acho que o João Paulo ele está abrindo aí um leque de provocações interessantes esses temas aparentemente desconectos eles são muito conectados porque se nós não reinventarmos as novas nossas formas de conviver que é essa dimensão ética nós não vamos reinventar as formas de contar as histórias quer dizer essa conexão entre contar a história de um jeito e fazer a própria história é um pouco o dilema ou talvez o desafio do Games for Change change o que? o que você quer? esse change vai change o que? um jogo muda alguma coisa? bom se é um jogo que é jogado na realidade se é uma realidade aumentada se é uma experiência de imersão audiovisual que está ligada a um modelo de produção da própria obra em que o uso e a produção estabelecem novas formas de interação como colocou o Almir talvez essa transformação audiovisual de fato possa estar relacionada a uma transformação social e política maior não é à toa que bolsonaros e companhias vêm com tudo para destruir modelos de financiamento do audiovisual talvez eles tenham aí uma intuição dessa conexão profunda entre como a gente constrói imagem está ligado a construir valor e a usar tecnologia então acho que são coisas que estão aí para a gente pensar mais mas eu devolvo a bola para o Almir já anotando as sugestões do João Paulo muito interessantes muito interessantes em que imagem a gente mora e quem conta as nossas histórias com que ferramentas Tuinho está levantando a mão pode ir Tuinho eu queria fazer comentário ao seu áudio em cima do que obrigado acho que o Tibano está escutando Tuinho desligou Tuinho desligou o áudio e vídeo essa loucura desse mundo opa está voltando voltou beleza infelizmente meu computador não entrou e eu estou pelo telefone apanhando aqui mas eu acho muito importante essa opção sobre o que o João Paulo alô nós temos um mercado muito totalmente colonizado totalmente as relações são colonialistas completamente são barra pesada a gente para produzir para fazer os produtos audiovisuais não pode brigar com o mundo de uma vez só porque senão a gente não faz nada mas assim as mudanças vão vir mas vão chegar é fundamental e eu vejo isso a gente tem um mercado aí extremamente totalmente dominado pelas majors e hoje pelas redes de streaming os contratos são super barba usada eu estou aqui fazendo novas criando novos produtos e pensando e discutindo com advogados como fazer para proteger os outros produtos que não sejam a obra audiovisual não seriados por exemplo fazer um filme a gente chama de filme eu estou falando o filme não é película mas já há muito tempo no Brasil só os milionários românticos norte-americanos ainda fazem um filme de película mas é extremamente claro concordo essa existe grupos existem grupos extremamente criativos quebram essa hegemonia do capital eu tenho quase certeza que a gente já está evoluindo para esse lado e deu uma travada mas falou em quebrar a hegemonia do capital a tecnologia responde na hora e trava mas Almir então passa a bola para você deixa eu pegar essa quicada da bola agora eu vou tocar um pouco já que o assunto chegou no metaverso mas para mim porque eu fiz questão de colocar todas essas arranjos teóricos conceituais no princípio porque para mim só tem sentido o metaverso se a gente entra nele com todos esses conceitos de expansão tanto expansão da consciência quanto expansão do dispositivo expansão da tecnologia que nos permitem entrar nesse mundo e que isso não é futuro não é coisa do futuro isso é coisa de agora eu assisti uma boa palestra sobre metaverso um programa de televisão do Tadeu que o Tadeu Django participou e ele muito crítico ao metaverso e eu acho ótimo a posição do Tadeu mas eu eu gostaria de pensar um pouquinho diferente de entender esse metaverso como um momento de possibilidade de uma recriação e aí a gente pode pensar que o metaverso não é nada mais do que uma expansão do audiovisual agora é lógico se eu estou criando um metaverso para passar a minha vida inteira ali dentro do metaverso eu concordo com o Tadeu isso aí é loucura é algo que vai te sugar te levar para dentro desse mundo virtual e ainda mais por cima no momento que está hoje é um avatar que até eu fiquei lembrando do nosso avatar lá do Second Life que era péssimo mas aí a gente tem os avatares hoje por mais que eles estejam muito mais avançados a gente tem engineers muitos melhores eles não deixam de ser avatares que são uma cópia mal feita do que a gente é e isso é muito ruim então se o metaverso é a gente entrar nesse mundo de uma cópia mal feita do que a gente é é muito ruim mas se a gente pode entrar nesse metaverso a partir de os conceitos de técnica estética poética e ética eu acho que a gente consegue entendê-lo a partir de uma mudança dessa linguagem de uso e dessa linguagem de produção que não é mais João Paulo o espectador é um é um interator é alguém que seja lá o nome que queira dar mas é alguém que está ali dentro eu já participei de algumas sessões de metaversos eu já participei de reuniões usando óculos inclusive né colocando o headset virtual de 360 e entrando no metaverso com avatar né eu já tenho a experiência mas é é assim é claro eu gostaria de 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 não ter esse avatar mas qual que é a outra forma não sei a gente está no começo desse trem aí né o o tiozuki chegou e falou agora é meta né porque ele percebe que tem algo aí que vai ser muito maior do que o que do que ele tem na mão com toda toda aquela dinâmica que ele tem na mão de facebook etc etc o metaverso vai ser muito mais do que isso e ele está de olho nesse mercado no metaverso enquanto mercado metaverso enquanto é gerador de de capital não gerador de riqueza gerar riqueza é outra coisa né é gerar capital gerar um capital que pode até ser um capital é muito volátil né como nesse capital digital ou as criptomoedas mas é gerar capital né e isso não é gerar riqueza é gerar capital então a gente precisa é tá de olho sim como o Tadeu levantou e muito bem olha cuidado com esse metaverso mas ao mesmo tempo também é olhar para aquilo e falar o que tem aí né o que é isso é claro que eu não vou ficar com os óculos headset 24 horas por dia né e não vou ficar 24 24 horas por dia sendo um avatar mas eu vou eu vou ver o que que é aqui que se se tira dali eu acho que que já foi o tempo tá tá indo a gente tem pouco tempo né vamos lá olha olha acho que foram colocações excelentes extraordinárias e muito assunto para pensar eu acho que também isso aqui é uma amostra né uma pequena amostra do que é a potência criativa e reflexiva desse departamento que ainda se chama cinema, rádio e tv que só são mídias antigas e na verdade ele tem professores com essa qualidade com esse calibre com esse tirocínio né de fazer realmente reflexões críticas e ao mesmo tempo que não abrem mão de estar engajadas na produção na realização né o caso do Almir João Paulo queria agradecer a presença de vocês fico muito feliz tem muito assunto aí para a gente percorrer de fato esse capital que está sendo criado né tem que ser muito bem discutido muito bem avaliado é e o Tuinho né poxa está aí também muito feliz estou muito feliz com a tua participação há muito tempo que eu queria trazer meu primo para conversar com os colegas do departamento também o Tuinho também é professor também é professor de produção e está acompanhando não só no mercado mas também na academia a formação dessas novas gerações quer dizer qual é o emprego que o Zuckerberg vai arranjar para o criador brasileiro ou que o cara da Netflix vai arranjar ou das majors né como é que nós nas universidades e outros cursos aqui no Brasil vamos criar condições né para que essas gerações estão chegando super talentosas claro né sejam ouvidas né tem o seu espaço de realização de pesquisa né e vários elos dessa cadeia digital que transforma transforma a natureza do negócio do entretenimento né então realmente o metaverso precisa ser encarado com muito cuidado eu vou fazer assim então uma última rodada para palavras finais vamos fazer aqui na ordem então Tuinho João Paulo e o Almir fecha a nossa sessão pode ser? então pode ser que aí eu já vou comentar algumas coisas que estão nos comentários aqui no chat mas vai lá beleza Tuinho caiu Tuinho caiu ele está na conexão complicada então vamos lá João Paulo fazendo as considerações finais se o Tuinho voltar a gente obviamente abre para ele também e aí o Almir fecha comentando aí o que está rolando no próprio YouTube da turma que está assistindo Estou sem o microfone voltou então voltando onde começamos não há nada de novo nesse metaverso e eu acho que exatamente essa é a questão tão fundamental eu acho da gente pensar quando a gente começa a ter essas discussões é de pensar no agora o que a gente pode fazer agora não adianta a gente ficar muito preocupado no futuro acho que esse momento da pandemia a gente percebeu que o futuro de repente continua tudo igual lá fora eu acho que exatamente nada mudou a gente ainda está a gasolina não vai ficar tão cara que a gente vai ter que andar a pé eu fiquei com um mês sem internet com fusca e quando eu vi as coisas funcionavam da mesma forma então eu acho que a gente tem que parar para pensar e pensar quais as plataformas como a gente consegue sobreviver porque essa camada digital ela continua existindo independente da gente estar conectado ou não então eu acho que é uma questão tão importante pensar nas questões econômicas agora porque o metaverso surge por um interesse econômico pelas acusações que o Facebook está tendo como marca na verdade é uma ideia de marca é puro é pura comunicação visual a gente tem uma marca que é um loop e um infinito a gente está se apropriando de um infinito então eu deixaria de novo essa preocupação assim de a tecnologia ela salva a tecnologia é libertadora mas ela também é tudo ao contrário é exatamente isso infinito e como que a gente rompe esse loop não vi a entrevista do Tadeu no Café Filosófico vi que ele colocou um comentário aqui mas eu queria muito depois trocar palavras com ele primeiro vou assistir o CFFL e a gente volta aí Almir vamos marcar um dia lá no departamento trazer o Tadeu porque ele aqui ele está sendo citado ele está no chat do YouTube pô ele tem que vir aí para fazer a conversa junto com a gente bom eu vou falar que o Tonho não saiu não caiu mas eu só pegando aqui o Gilberto que também é do Lab foi nosso aluno meu e da Deis no semestre passado ele fala ele fala do Fortnite do Roblox então tem vários exemplos o Gilberto é um cara de game que faz game dá aula de game é uma pessoa super interessante e outra coisa eu queria pegar aqui o Tadeu ele falou várias outras coisas que eu nem sabia que ele estava assistindo mas é legal sim acho que o Second Life o Metaverse é um Second Life melhorado e é lógico é o que eu disse eu não vou ficar 24 horas com um headset e também esse esse avatar ainda não me deixa satisfeito eu não eu nem me sinto representado ali quando eu for procurando qual que é a cor da minha pele como é meu cabelo e ainda tem várias situações de bias que são interessantes também se pensar como se constrói o metaverso pensando no conceito de bias e isso é uma outra coisa também interessante da gente pensar e Gilson acho que as mídias não são velhas nem novas elas são mídias então não gosto de falar novas mídias eu acho que o próprio Manovitch que cunha novas mídias lá no começo dos anos 2000 depois ele muda ele fala não é mais novas mídias então se não tem novas mídias não tem velhas mídias então eu prefiro trabalhar no conceito de que são mídias são plataformas hoje a gente pensando na convergência a gente pensa em plataforma mas antigamente por exemplo nos anos 80 quando eu comecei a fazer arte multimídia era o que a gente fazia de misturar super oito artes plásticas performance música rádio tudo no mesmo espetáculo depois multimídia virou CD-ROM e hoje a gente vê que multimídia está um pouco defasado da transmídia que é um pouco diferente da cross-mídia a gente fala disso nas aulas então acho que é isso só para finalizar acho legal a gente pensar mesmo nos conceitos por isso eu trouxe o conceito aqui no começo são conceitos se a gente não tiver conceito não tiver o que a gente claro o que a gente quer de poética estética técnica e ética a gente vai ficar fazendo o que o o capital ou a máquina né a gente pode pensar na máquina aqui no conceito do Flusser né no nos pega e só para finalizar eu pus dois links aí pediu o Gustavo para pôr é um trabalho de cinema expandido que eu faço e o outro que é um 360 feito pelo nosso Lab Art Media aqui do do CTR do PPG MPA da ECAUSP né que é um vídeo em 360 então muito bom muito obrigado obrigado eu que agradeço obrigado a vocês que estão nos assistindo foi tá sendo muito legal essa conversa aqui muito legal agradeço muito a vocês o Tadeu aqui participou direto e indiretamente citado citando vamos organizar Tadeu Almir João Paulo vamos organizar aí no ano que vem um belo bate-papo sobre esses temas porque realmente eles estão aquecidos e realmente é importantíssimo talvez a gente tenha que fazer esse seminário no metaverso né mas vamos lá quem sabe a gente faz né ao vivo ou híbrido né vamos ler o importante é que haja conteúdo que haja reflexão né que haja diálogo né porque realmente é por aí que a gente vai construir essa ética transversal né então poxa fica aqui meu agradecimento tô muito feliz encerrando o nosso primeiro dia dessa jornada vamos lá vamos em frente já estão rolando as oficinas também e não esqueçam de entrar lá no Slack pra receber 5 mil arigatos cada pessoa recebe 5 mil arigatos mas não é pra entesorar hein é pra transferir e compartilhar a gratidão dentro do festival com todo mundo que tá participando obrigado João Paulo obrigado Almir Tuinho caiu agradeço ao Tuinho aí que caiu Maurício tá ali também mandando Tadeu Meca Verso gostei do Tadeu Meca Verso já tô preparando meu avatar com o Meca Verso eles não vão me reconhecer maravilha obrigado gente o pessoal tá aí tudo muito obrigado todo mundo valeu valeu gente obrigado até amanhã amanhã tem mais amanhã é domingo tchau até amanhã obrigado tchau 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 tchau